Oi turminha, tudo bem? Hoje nós vamos cantar na nossa música favorita, o sítio do Seu Lobato. Vamos lá? Seu Lobato tinha um sítio ia ia o e no seu sítio tinha um sapinho ia ia o Era Weber, Weber pra cá, era Weber, Weber pra lá, era Weber, Weber pra todo lado ia ia o Seu Lobato tinha um sítio ia ia o e no seu sítio tinha um gatinho ia ia o Era miau, miau, miau pra cá, era miau, miau, miau pra lá, era miau, miau, miau pra todo lado ia ia o Seu Lobato tinha um sítio ia ia o e no seu sítio tinha um patinho ia ia o Era quá, quá, quá pra cá, era quá, quá, quá pra lá, era quá, quá, quá pra todo lado ia ia o Seu Lobato tinha um sítio ia ia o e no seu sítio tinha uma galinha ia ia o Era pó, 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 pó pra cá, era pó, 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 pó pra lá, era pó, 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 pó pra todo lado ia ia o Seu Lobato tinha um sítio ia ia o e no seu sítio tinha uma vaquinha ia ia o Era mu, 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 mu pra cá, era mu, 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 mu pra lá, era mu, 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 mu pra todo lado ia ia o Seu Lobato tinha um sítio ia ia o e no seu sítio tinha um portinho ia ia o Era rói, 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 rói pra cá, era rói, 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 rói pra lá, era rói, 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 rói pra todo lado ia ia o Seu Lobato tinha um sítio ia ia o e no seu sítio tinha um cachorro ia ia o Era ó, 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 ó pra cá, era ó, ó, ó pra lá, era ó, ó, ó pra todo lado ia ia o Bom, espero que vocês tenham gostado da musiquinha e assim, o objetivo dessa atividade é fazer com que as crianças desenvolvam tanto a oralidade quanto as expressões e os sons e com que elas se familiarizem com os animais do sítio Que é o projeto que a gente tá trabalhando esse ano, então espero que vocês tenham gostado Um beijo e até a próxima aula!